E mostre o que você tem. Quem sabe algo me interesse. Que tal uma partida de Gwent? E me garota de Gwent? Mas eu acabo de ir pra você. E para você ir até alguém? Eu vou pegar as coisas. Esqu Carlisle. Essa é a próxima. A professora D-EVERLANDE. E em torno de Gwent? E em torno de Gwent? Eu estou botando muito dentro da minha casa. Eu estou botando isso de Gwent? Eu não estou botando isso de Gwent. Tchau, tchau. 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 O medalhão está zunindo. Tem alguma coisa errada. Vai ajudar você aí, certo? Não está aqui. Ah, bem como ela disse. E as cartas de Gwent, como prometido. Quase consigo ver a fragrância da sua pele. Não tem trabalho. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Minha esposa foi na calçada. Ai, eca! Ei! Fábio. Isso não é nada bom. Coisinho, vizinho! Ver um bucê custa muito dinheiro. Mas morrer... O que eu posso fazer? 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 Dá pra acreditar no que aconteceu na pedreira? Uma vaca caindo do céu em plena luz do dia. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não, não é? Tempo não é um pinto, ele nunca para. Quer soltar uns fogos e um pouco de ação? Já sofremos tudo o que é tipo de punição. Eu daria tudo por uma mordida. Salsicha, presunto, patê! Está bem, mostre o que você tem. Sei que você está ocupado, mas que tal uma partida de Gwent? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Quando era um garotinho, Deus sabe, era sequinho. Querendo curar o fedor de fosso, mergulhei tudo no bolso. Você gostaria de me apertar? Oh, minha barriga está irritada. Minha, nossa. Venha para o salão, meu senhor. O que o traz a Two Cent? Conte-me. Hum, digamos que são negócios. Ah, então, uma jornada profissional. Nada além de trabalho, tensão, camas estranhas. De vez em quando é bom uma relaxada. Talvez minhas garotas possam ajudar. Lugar aconchegante você tem aqui. Lisonjeada que tenha notado. Sabe, quando saí em busca do meu próprio estabelecimento, Eu não queria que fosse só uma casa sem vergonha. Mas que fosse um lar sem vergonha. Um lugar onde os clientes não colocassem a mangueira de fora E depois fossem embora com pressa. Aqui, os lençóis não fedem a suor. As camas não têm insetos e o vinho não é aguado. É um lugar onde você deseja ficar. Para conversar, largado numa cadeira confortável, Acender um cachimbo. Tudo isso por um modesto preço, é claro. Interessado no incomum, tem um pedido especial. Só mantenha isso entre você e eu. Você sabe que eu não... Ah, quem se importa? Como posso ajudar? Quente, você joga? Obrigado. Música 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 Olha aquelas mãos... Novidades, cachinhos prateados, quer se divertir... Longo, forte e disposto a brincar, o melhor da cidade... Música Olha aquelas mãos... Música 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 Está bem. Mostre o que você tem. Preciso ir. Até mais. Meus preços são os melhores destinados a ganhar um dia. O que será do dia de amanhã? O que será do dia? O que será do dia de amanhã? O que será do dia de amanhã? Desculpa. Eu entendi a sua vida. Não tenho. Mas a minha filha é sensacional em seu objetivo. O que é isso? Escuta aqui, tem uma moeda? Onde aquele velhote foi agora? Senhor Cachos Prateados, uma moeda. Minhas tripas estão vazias. Meu prato é lindo. Dizem que as regrunhas fazem os bebês. De brotos a garrafas. É um processo maravilhoso. Onde você foi arranjar esses olhos de gato? Maldição do seu certo! Dizem que as regrunhas estão vazias. 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 Saudações, Monsieur. Precisa de alguma coisa? Sim. Até mais. Saúde, bravo. Por que você está aí parado com um forcado em um monte de... Alguma coisa está para acontecer. Senhor! Por que vocês todos não me deixam em paz? E aí, Mestre Brujo, você vai enfrentar o Colosso? O povo diz que os da sua guilda têm uma pancada violenta. Ele é tão velho quanto o Padre Willian. Um soco meu e vai ficar uma semana se perguntando se alguém viu o brasão na carruagem que atropelou ele. Ah, você sim parece um homem querendo usar a força. Ei, caixinhos brancos, atreve-se a lutar com o Colosso? Colosso? Um apelido interessante. A mãe dele o chamava assim desde que saiu do útero. Por que não? Colosso tem um som cheio de orgulho e paixão. Então, vai lutar? Certo, vamos lutar. Blé! Chato! Não estou interessado. Sou rápido. Rápido demais para você. Vai ser uma surra, papum! Gero o osso do seu braço. Qual a graça? Você não quer lutar? Então pra que procurar desafiantes? Que desperdício de tempo. Uou! Um pouco irritadinho, é? Um bruxo, certo? Fazemos assim. Se bloquear três golpes meus, você vence. Mas não pode me atacar. Nenhuma vez. Só se defenda dos meus golpes, certo? Bloqueie três e eu pago o dobro da sua aposta. Isso é generosidade? Não. É que sei que não consegue. Ninguém consegue. É muito rápido. Então, quer tentar os três bloqueios? Certo. Duvido que terei dificuldade para bloquear uns golpes. Entendo. Finalmente alguém com espírito esportivo. Agora escute. Pelas regras, você não pode... Tchau. 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 Na verdade, queria saber se o bruxo paga algum... Eu prefiro vinho do que pão de litrão... Ei, não pisa em mim! O que está acontecendo lá? Tu vai assustar meus pivetes! Prefiro vinho do que pão... Vinho do que pão de litrão... Quero ir pescar no canal? Sim! Você está em dúvida! Você está em dúvida! Você está em dúvida! Você está em dúvida! Amaldiçoados, estamos galvanciosos! Pois o povo olha o demais que os amados! Ele é um descoberto! E se enfrentar os outros? O povo diz que os da sua guilda têm uma pancada violenta! Vamos lá. Então, quanto tempo vai lhe fazer esperar? Rápido demais para você. Incrível! O bruxo bloqueou os golpes do Colosso! Ninguém nunca conseguiu tal façanha! Você mereceu! Obrigado! Só resta um combatente. O Cavaleiro conhecido como Águas Silenciosas. Derrote ele e você ganhará o direito de desafiar o Maestro. Procure pelo Cavaleiro na Cidade Alta, perto do Beco do Charlatão. O Shhh! A Sua jantarha em um estalar de dedos. Oh! 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 Quem é pobre Banhar-se com lag Ele é convidar à morte O que será que mamãe está fazendo para você? Não há o que fazer com ela Pelas feridas do profeta É um bruxo Ah, cacetice Ah, que groselinho O vinho é um raio de sol engarrafado Pelas veias de Lebioda Esse vagabundo é o famoso russo Mestre bruxo Um homem de atitude Um homem de bravura, não é? É, desafiar a Águas Silenciosas Que espécime Ela quase me matou de susto Vamos, vem pra cá A enfrentar o Águas Silenciosas Não vai? Ou vai? Gosto de saber quem eu vou socar Este cavaleiro não revela seu nome Nem o rosto Não vai dizer nada Nem uma palavrinha Controle sua curiosidade, senhor O juramento de um cavaleiro é sagrado Águas Silenciosas Precisa esconder seu rosto E brasão até que alguém o derrote Então, vai lutar ou não? Talvez eu volte uma outra hora Bruxo Bem-vindo de volta Eu o desafio para um duelo Nobres lordes e donzelas virtuosas Outra luta em breve começará Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Senhoras e senhores O bruxo derrotou até então invencível Águas Silenciosas E que briga foi essa? Livre do seu juramento O cavaleiro pode mostrar seu rosto Seus golpes são fortes e firmes Meus parabéns Obrigado Não tem nada a dizer? Eu sou mulher Nenhum comentário irônico? Pra quê? É o século XIII Nada de diferente nisso Mulheres são donas de tavernas Fazendas e lutam Não vai dizer que não há honra Em lutar com uma mulher? Não Acho que ouviria isso de alguém Que tem medo de perder de uma mulher Uma boa luta Uma luta justa Uma que garantiu a você O direito de desafiar o maestro Se recuar agora Só haverá desonra para você Você pode encontrar o maestro Nas docas Você luta com honra Não tem que admitir isso Uma luta robusta Com um final surpreendente Uma cavaleira O norte Parece terrível Vindipar O norte 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas me diga, sobre o cemitério, o que era aquilo? Feras, como havia dito? Vamos lá. 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 Vai! 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 Melhor você se comportar, macho. Veja a tua vida. Vai! Vamos! Vai! Vai! Vista! Vista! Sente a sua vida! O que é isso? 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 Vamos! Vamos lá. Você quase me mata de susto, andarilho. Como lhe chamam? Qual é o seu brasão? Fale. Meu nome é Geralt, sem brasão, nem lema, nem elmo com plumas. Sou um bruxo. Pode me dizer o que faz por aqui? Vim pela cabeça do gruteiro, o monstro da caverna. Jurei pela minha honra que a levaria para a minha prometida em uma lança. Como está indo? Eu... estou criando forças. Atacarei em breve. Ei, a minha palavra. E a minha palavra é a minha honra. Você não precisa de ajuda, precisa? Eu... eu não sei. Afinal, jurei solenemente que... Entregaria a cabeça da fera aos pés da sua amada. Entretanto, não disse nada sobre matá-la você mesmo. No fim... Acredito que tenha razão. Ufa! Devemos lutar lado a lado, então. Pela honra! Devemos lutar.